Pessoal, abri no vídeo dessa noite mostrando uma imagem aérea do Rio de Janeiro. Por quê? Hoje completou quatro anos da morte, do assassinato da Marielle. E eu queria mostrar pra vocês esse comentário aqui. Grande a cidade do Rio de Janeiro, moram quase sete milhões de pessoas nela. E o homem que matou Marielle morava 20 metros ao lado do presidente da república, no mesmo condomínio. Fascinante coincidência. E tem mais pontos aí, tem mais coincidências, digamos assim, né? Vocês lembram que o Carlos Bolsonaro teve um bate-boca com a Marielle no corredor da Câmara dos Vereadores e tal. Mas enfim, coincidências da vida, né? Seguindo aqui, pessoal, aquele assunto lá do vídeo do Fábio Porchat, do Danilo Gentili, que a extrema-direita tá causando o maior rebuliço com essa história. Olha, uma bendita criatura aqui dela é podcaster Nívia Alonso. Ela foi atrás, analisou o filme e tal. Então eu vou mostrar aqui pra vocês as considerações que ela fez. A cena em questão é uma crítica. O personagem do Porchat se apresenta como um homem discreto, cabelo penteado, óculos e bigode. Aí eu acho isso aqui muito interessante, né? Ele tem um semblante sério, começa suas falas falando sobre moral e educação. Olha o perfil conservador que tá sendo traçado aí, né? Do personagem do Porchat. E tal pose se quebra quando tenta chantagear os meninos que fogem enojados. Para mim, a cena vai meio longe, mas a crítica é claríssima. Os pedófilos e criminosos escondem-se atrás de máscaras sérias e pregam moralismo. Pronto. Isso é evidente. Eu nem precisei assistir o filme inteiro pra saber disso e tal. E ela disse que a galera começou pela milésima vez com esse papo de vou cancelar o Netflix, protejam nossas crianças e etc. E ela disse, sabe o que eu acho? Que essa cena tem uma mensagem tão expositiva sobre o perfil do pedófilo, que é por isso que eles querem censurar. Pronto. Ponto final. Isso aqui é exatamente, né? É o sujeito conservador que fala de moral, fala de pátria, fala de sei lá o quê. E que é meio o perfil bolsonarista, né? E ele é o pedófilo, né? Então, aí aquele vexame bolsonarista, né? O Marcos Feliciano que elogiou o filme lá em 2017. Falou que não ria tanto há muito tempo e tal. Aí ele deu a desculpa dele oficial, até mostrei um pedaço do vídeo hoje. E falou assim, Comunico que apaguei o tweet de 2017 onde elogiei o filme do Danilo Gentili. Confesso que não me recordo da cena que faz apologia à pedofilia. Devo ter saído para atender o telefone. Olha como é que ele coloca, né? A cena que faz apologia à pedofilia. É justamente o contrário, né? Mas, enfim. Se tivesse visto, faria o que sempre fiz com outros filmes. Teria denunciado. Ainda dá tempo. Estou tomando providência. Então, ele diz, Devo ter saído para atender o telefone. Que coisa. Mandou essa mesmo, né? Uma cara de pau. Que sujeito. O bolsonarismo é isso, né? O Eduardo Bolsonaro estava até... Ele achou tão boa a resposta do Feliciano que ele estava convocando as pessoas para lerem essa desgraça desse tweet. Outro que caiu na rede também foi o Carlos Bolsonaro. Resgataram uma publicação dele de 2018. E ele compartilhou um link da Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo descascando o filme, né? Detonando o filme. O filme com Danilo Jantilha é agressivo, rasteiro, escatológico, politicamente incorreto. A Folha detonando o filme. E aí o Carlos Bolsonaro comentando assim, Acho que agora temos um motivo para saber que é um bom filme. Então, pessoal, toda a vergonha que esse pessoal já podia ter passado, eles passaram já, tá? Não tem mais o que acontecer. Bem, aí só para fechar o vídeo, né? Xandão deu cinco dias para o Ministério da Justiça explicar em que pé está aquele processo de extradição do Alain dos Santos. Então, o Xandão disse o seguinte. Oficie-se ao Secretário Nacional de Justiça para que, no prazo de cinco dias, informe acerca do andamento do pedido de extradição de Alain Lopes dos Santos. Investigado nesses autos, incluídas informações acerca das medidas adotadas no âmbito do Ministério da Justiça para sua efetivação junto ao governo dos Estados Unidos. Publicue-se e essa ordem foi dia 11 de março de 2022. Vamos ver aí o que está acontecendo. E é isso, né, pessoal? Antes de fechar aqui, eu queria só ler essa piada. Bolsonaro prometeu que se ele ganhasse a eleição, um botijão de gás seria vendido por R$35,00. Ele ganhou e três anos depois, um botijão de gás está sendo vendido em cinco vezes de R$35,00. Então, é isso, né? O Bolsonaro, às vezes, foi a gente que não entendeu direito à promessa dele. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu fecho o vídeo hoje. Amanhã a gente volta com mais vídeos pra página.